e fala comigo meu povo hoje o vídeo vai ser diferente hoje o vídeo vai ser diferente vamos ver aqui não vai ser não vai ser de ônibus tá galera que já tá aí assistindo desde já deixe seu like e se inscreva no canal não se esqueça de se inscrever aí vou mostrar para vocês é como é que faz para poder ter acesso ao conteúdo aí do canal tá na mente vou colocar esse carro parou ali velho que eu vou ter que eu vou ter que fazer compra e hoje é dia de folga mas folga é sempre assim a gente nunca tem folga mesmo folga é para você poder resolver as coisas que você não consegue resolver aí no final de semana como eu trabalho é no horário aí de hora não né na carga horária de cinco por um bom então é eu fico muito limitado aí final de semana o dia de que minha esposa tá de folga para gente poder fazer compra fica difícil né eu eu fico com com preguiça aí eu gosto de fazer na minha folga é hoje é segunda-feira minha folga tá sendo aí 5 por 15 por um para quem não sabe como que é assim você trabalha cinco dias e folga 1 e aí sua folga vai indo correndo para para trás durante a semana e sacou minha folga vai indo correndo para trás tipo eu folguei sexta na outra semana eu folgo quinta na outra semana eu folgo quarta terça e assim sucessivamente e até completar você vai sair uma folga de 45 você fica 45 dias para poder folgar um domingo é bem ruim né nesse nessa parte aí você folgar domingo é bem chato só que a parte boa é que você trabalha cinco dias e folga um velho essa parte aí não é ruim não eu até gosto passa até rápido vou deixar o carro na rua aqui porque eu eu vou ter que eu vou ter que sair eu ia lavar aí mas eu fiquei preguiça só vou mostrar para os senhores aqui ó como é que é o funcionamento do canal tá bom vamos lá a pessoa que tá tendo aí acesso primeiramente a primeira vez no canal vai fazer o seguinte pum achei o seu o seu vídeo né achou o meu vídeo tá aqui que a pessoa faz ela vai entrar aqui ó tá começou lá assistir o meu vídeo pô vai gostei desse canal bacana para caramba como é que eu faço para mim seguir para mim ser inscrito você vai pegar e vai se inscrever vai ficar aqui na parte de de baixo aqui né e para você ter acesso ao canal aos aos meus vídeos mais antigos ao meu conteúdo você vem aqui ó danilo sábio danilo blog buz aqui ó você clica em cima você já vai cair no meu canal tá bom galera aqui ó você vai ter acesso aí a todos os meus vídeos nessa parte aqui ó de vídeos ó vai ter acesso aí a todos os meus vídeos mais antigos os vídeos aí que eu que eu postei há muito tempo né vai estar tudo aqui ó tá quem aí perdeu vídeos antigos é só vim aqui procurar que tem muita coisa bacana aí muita coisa aí muita coisa aí antiga demorou eu tô ligado que tem tem muita gente que vem cá né no youtube tal sem querer cai no cai no meu vídeo aí ó eu tá aqui assistindo aqui né automaticamente pô aparece um vídeo tipo aqui ó é vamos supor que vou procurar aqui aqui são as coisas que eu eu vejo e chove se aparece alguma coisa de ônibus aqui ó o que é tudo dos dos caras que eu já sigo né mas supone entre aqui com um vídeo bacana cara vou me inscrever vai lá se inscreve fazer inscrição e entra no canal você vai entrar no no canal da pessoa aqui você clicou na na fotinho debaixo do vídeo ali você já entra para os vídeos da pessoa que você vai ver o histórico de de vídeos aí que tem né e tem vídeos antigos aí deu para entender mais ou menos se tiver ficado alguma dúvida depois eu faço outro vídeo aí explicando ou então quem já me conhece pode me procurar aqui no blog busa fácil de achar vai no meu canal e já vai em vídeos você vai ver aí a gama de vídeos antigos que eu fiz aí tem uns vídeos aqui mais recente tem um vídeo mais antigos aqui que é muito bom é bom ver também né é vídeos de dois anos atrás até até de hoje demorou só força então é isso aí bom galera a outra coisa também não se esqueça de se inscrever no meu instagram tá instagram tá fácil de achar também é danilo danilo vlog bus também né aqui ó o canal também fala o canal o instagram também é fácil de achar danilo vlog bus aqui somos 5k batemos a a meta a meta não sei se é meta né batemos o alcance aí de 5 mil pessoas no no youtube e não youtube aqui eu tô com 5 mil pessoas bacana e mais feliz pra caramba o canal tá ainda tá desenvolvendo fazendo bastante visualização e tô ficando mais empolgado para poder gravar demorou então é isso daí a força vai com vou continuar a colocar aí o vídeo do nosso carro tá sujo e aí o nome de jesus com papel de compra para poder quanto é lado aqui ó é é é é é muito lixo tem que limpar tem preguiça por enquanto vai ficando aqui dentro vai ficando aí quietinho é é o vídeo aí vai ser do do dia aí que começou a chover velho morcar um pé d'água danada no na linha 3043 aí que eu tava fazendo começou a chover velho de hora pra outro pé d'água danada e o pau quebrano o carro ficou com com os freios ruins e foi enrolando algumas coisas aí eu fui postando demorou eu vou fazer uma uma divisão aí provavelmente de três vídeos ou dois ou três vídeos aí tá vou ver aí como é que vai vai ficar melhor e vou não postando durante a semana depois desse vídeo que vou postar um outro bacana demais então é isso daí só força ó cara começou a chover eu vim eu andei 5 segundos na chuva molhei todinho sai 4 e 10 já deu horário ok som e ó ó e in O fete sai nessa chuva aí, tá todo molhado, o teu pé tá molhado. Bom pessoal, esse aqui é o carro 30933, fazendo a linha 353, VH Barreiro Barro Preto, ele faz Barreiro Barro Preto. E aí, eu já subiu? Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.